Vem aí, MC Icauê! Tudo certinho? Fala obrigado pro auditório. Obrigado! Fala boa tarde auditório. Boa tarde auditório. Boa tarde! Boa tarde senhor estereoespectadores. Boa tarde senhor estereoespectadores. Olha! Vou cantar... Vai cantar o que? Animada, animadão. Então chama tuas bailarinas aí. Isabela! Sabe o nome dela? Maria Clara e Isabel. Ele sabe hein? Maria Clara e Isabel. Essa é a Maria... Maria Clara. E essa é Isabel. Isabela. Por que bela? Porque você é linda. Vamos lá, Macauê. Música maestre. É MC Cáuê Tanara. Junto com o Focairinho do Amor Rouge. Um, dois, três, dança. Dança, 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 dança. Animado, animado, animadão. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. Animado, animadão. Animado, animadão. Aí, gente, minha vez. Só que não vi te baque assim, ó. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. Animado, animadão. Animado, animadão. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. Parou porque é vamo, Raul. Só que ele bebeu bacana, pode ir a dançar. Dança, 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 dança. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. Animado, animadão. Animado, animadão. Aí, gente, minha vez. Só que não vi te baque assim, ó. Mandela. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. Animado, animadão. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. Parou porque é vamo, Raul. Só que ele bebeu bacana, pode ir a dançar. Mandela. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. E te fura o mato moleque da hora do cinema, lá que de toque-se mal. Animado, animadão. Animado, animadão. E te vira mais moleque da hora dançando uma alaca de tucurrima Para o porquê Gogo Raul, já que me bate bacana pra te dar dança Dança, 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 dança Cauê, 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 arrasou, meu Moluco, que os dentes estão de férias? Aham Hein? Vai pôr uma dentadura aí? Não Por quê? Porque não Dá uma risadinha pro auditório, então Parece um túnel 9 de julho aí Bom, quem vai falar de você é o Magal Cauê, carisma enorme, né? Desenrola na dança Sabe fazer acontecer, hein, Cauê? Parabéns Obrigada Que Deus abençoe seu caminho e sua caminhada sempre E vovô, Cauê tá de parabéns MC Bola A performance dele tem tudo a ver com tema mesmo, né? Animado, animadão Ele conseguiu contagiar não só a gente aqui, eu, o Magal e o Rafa Mas sou da plateia Parabéns, Cauê Rafa Original Ele canta mandelão, é isso aí, né? Meu estilo é mandelão, gostei muito Parabéns É isso aí, vai pra cima sempre que você consegue Valeu, vamos aplaudir Pode ir pra lá, todo mundo Obrigado Boa Obrigada Ben